E cara, aqui vai dar um desfecho pra segunda temporada de condado, porque as carrocinhas, fogo nas carrocinhas, né, coloca aí no chat aí, fogo nas carrocinhas, porque os satamônios aqui apareceram. Meu, essas bichas aqui, e eu encontrei o Eminem, você acredita? Esse vídeo eu posso soltar, tô editando o vídeo da Premiere ainda, soltei o primeiro do encontro do canal, tô editando da Premiere. Aí tem uma parte que eu falo com ela lá, filmo ela um pouco, né, na entrada ali de uma festa, ela é super alta, cara, altíssima. É, ela é linda, na verdade, né, muito bonita, que deixaram ela totalmente sinistra, mas ela é maravilhosa. Sim, sim. O Eminem. Todo mundo achando que era o Sauron, né? Pois é, agora tava crente já, isso aqui. Erraram rude. Erraram rude. E aqui ela vai e ela fala assim, não brinque com fogo. Exato. E ela pega o fogo e solta nas carrocinhas, né, fogo nas carrocinhas, até colocaram a hashtag fogo nas carrocinhas aqui. Aí a gente vem aqui, eu tirei esse print na hora da malva gritando. Coitadas, coitadas, mulher dos pés peludos. Aqui se faz, aqui se paga, né, porque essa malva foi ruim o tempo todo. Nesse episódio que ela ficou boazinha, né? É, teve a redenção da malva. A malva realmente era aquela fifi da janela, da cidade pequena que fica, né, olhando a galera passar. Ah, tá vendo esse aí? Tava com a outra, agora tá trabalhando com essa. Olha só aquele surto. É bem esse perfil. Porque nessa entrevista, o Wayne Ship, ele fala que elas são de uma raça, e tá na entrevista dele, que está o tempo todo nos livros, ninguém notou e tá escrito. Cara, não lembro de uma raça assim, que tem esses poderes aí. Você lembra de alguma raça, né? Nem na série. É que raça é a ambiguidade do termo, né? Porque pode ser raça no sentido de espécie, que na verdade o anão é uma espécie, é o filho de espécie, o homem é outra espécie, ou pode ser raça no sentido de etnia, né, que a gente usa para os seres humanos. Ele tá usando o sentido de etnia, não, pelo menos que eu saiba, não de raça como espécie. Então elas são humanas, mas de uma etnia que nunca apareceu direito nos filmes, por exemplo. Hum, entendi. Faz mais sentido, porém elas serem humanas, faz menos sentido por todo esse poder delas, né? É. É, certamente é um poder ali que depende das forças das trevas, né? Tipo, não é que é o poder inato delas, mas acho que elas estão pegando ali aquela coisa da ideia de você ter cultos religiosos que adoram o Morgo, o Fiosauron, é onde elas se encaixam, mais ou menos. Sim. Porque, tipo, cara, elas têm uns poderes mutantes aí do X-Men, por exemplo, tem do Noturno, que elas têm teletransporte, né? Então, olhando pra ela, elas somem, pum. Aí tem o poder lá do Piro, né? Tipo, solta fogo, queima tudo, né? Caramba, é muito sobre-humano, né? Tipo, aí eu fiquei imaginando que seria uma raça no sentido, tipo, meu, que raça que tem que fazer? Eu vou Maia e o cara, sei lá. É, não. Que eu saiba... São humanas mesmo, né? São humanas mesmo, não seriam Maia, não. Tá, tá. Não, beleza. É bom saber. E no trailer, depois que você assiste lá da Nori, ela fica com o olho igual dela aqui, tipo, bem azul branco, meio branco, assim. Momento exorcista, assim. Só falta a Nori começar a vomitar um bagulho verde. É, verde. É, é isso que eu falei, a Nori endemoniada por causa disso, porque ela ficou possuída ali, né? Pelo menos no trailer, pode ser enganação, pode ser um sonho, sei lá, alguma coisa do tipo, mas enfim. Pelo menos no trailer. Pelo menos no trailer, pode ser um sonho, sei lá, alguma coisa do tipo, mas enfim.